Aplausos 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 Sejam bem-vindos ao 4 amigos Essa é a fila de piaras e amanhã é dia das mães então não poderíamos deixar passar essa data e o tema de hoje é Mãe Aplausos 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 Obrigado Eu não sei se é só minha mãe ou a mãe de vocês também depois de velha começa a ficar mais calma já reparou? Porque minha mãe era o satanás né? E hoje em dia ela tá mais calminha só que eu fico meio espiado com ela que eu não sei não, aí chegam os outros e falam nossa mas você fala do vídeo da sua mãe parece que ela é tão brava parece que ela é tão nossa e ela não é assim, é tão legal não confia você vai virar as costas ela vai te dar uma varada nas costas que minha mãe criou a gente batendo mesmo né? que é, minha mãe batia mesmo eu sou a favor de bater eu sou a favor de bater tem umas mães que falam ai eu não vou criar meu filho batendo eu vou criar no diálogo ah vai dar o cu criar no diálogo vai se fuder vai dialogar com uma criança que fala ai tá com problema é uma criança cara, caga na calça vai dialogar com ela não eu vou bater no meu filho não vejo ela ter um filho só pra poder bater nele juro pra vocês eu vou acordar ele na porrada soco na calça vai cobrar da sua avó lá que você não queria ai vou criar minha mãe criou a gente no diálogo você viu? ela falou você vai apanhar tá? eu vou fazer a cinta falar com a gente o chinelo cantava era diálogo até musical ai não pode bater lógico que pode bater eu não to falando pra você espancar a criança to falando pro seu filho ta assistindo Peppa Pig você dá um mata leão nele falei pra você não fazer isso to falando pra de vez em quando teu filho ta passando na sala você dá uma bica no cu do outro o que que eu fiz? fica na sua, cuzão agora tem umas frentes falando não, não precisa bater precisa de vez em quando a Xuxa é embaixadora do negócio que não precisa da lei da palmada embaixadora da lei da palmada pra ela é fácil né? porque ela é mãe da Xaxa né? quero ver pra mãe do Wesley do Hélio que é o demônio você ta entendendo? a Xaxa é fácil se eu tivesse dinheiro também não ia bater ia pagar alguém pra bater bate na minha filha pra mim não tem que bater tem que de vez em quando mano uma vez minha mãe deu uma voadora no meu irmão juro por Deus ele tava internado no videogame e minha mãe falou Lico vai lavar a louça já vou, já tô indo já tô indo mãe tava jogando Mortal Kombat tava quase fechando Super Nintendo não dava pra salvar então se desligasse acabava com a vida dele ele tava 12 horas jogando vai Lico já vou, já vou mãe já vou Lico vai lavar a louça já vou mãe já vou vai Lico vai tomar no cu ele falou vai tomar no cu baixinho do nada minha mãe fez falei pra lavar a louça a hora que ela deu aqui eu disse Dusty ela deu uma voadora os cara do Mortal Kombat olharam e falaram caralho vambora mas a gente cresce ouvindo muita coisa da mãe apanhava minha mãe mentia muito nossa mãe mentia mãe mente pra gente mente lógico que mente e ela fala que pra gente não mentir não mente que mentir é feio ai tocava o telefone em casa fala fala que a mãe não tá mas a gente cresceu ouvindo mentira você pode ver que a gente cresceu ouvindo mentira ah na volta a gente compra é mentira tô te batendo pro seu bem é mentira sim ele é seu pai são eu tô louco ele falou xaxa ela fala xaxa e come pão com chalchicha xaxa mas enfim oi? salsicha é do Thiago? você quer chupar o pau dele? qual que é isso? não entendi que porra é essa cara cara não vou chupar a rola dele fazendo pose de quebrada aqui ó bosta mas enfim até minha mãe cara queria falar da minha mãe que minha mãe não é essas mães Nutella não tipo Adolfo minha mãe é mãe raiz mesmo também aquela que só estudou até a quarta série é evangélica e vende avon essa é a minha mãe é a minha mãe raiz minha mãe tem o dom de conseguir tornar qualquer conversa constrangedora assim tem uma vez a gente tava eu lembro muito desse dia tava uma galera lá em casa quando eu morava com eles e o pessoal tava debatendo sobre aborto aí eu fui ter a brilhante ideia e falou mãe se o aborto fosse legalizado no Brasil o que você acharia disso aí? acho que a gente não estaria tendo essa conversa essa é a minha mãe mas eu queria dar um toque pra vocês do dia que eu me vinguei da minha mãe então não tem nem graça isso aqui que eu vou contar mas é legal falar vocês podem usar também essa tática que eu fiz porque eu consegui vingar da minha mãe foi sexta-feira ontem a gente tava no shopping falei mãe eu vou comprar um presente da hora com a senhora dia das mães para de gastar dinheiro você vai ser pai e gastar dinheiro com besteira não é besteira mãe não sei se a senhora sabe mas tá ganhando dinheiro pra caralho com a comédia ele falou quanto dinheiro? muito dinheiro mas muito, muito muito, muito, muito a senhora não tem noção é dinheiro pra caralho ele falou sério? contando aquelas coisas? eu falei porque na boa dia assim você não é engraçado eu falei mãe eu sei mas eu tenho três amigos que são pra caralho então ele falou então quer dizer que a gente tá ganhando muito dinheiro você tem dinheiro dinheiro pra caralho então quer dizer que agora a gente é rico eu falei não, não é isso que eu tô falando eu quero dizer que agora eu sou rico a senhora? pai é mecânico, mãe vamos combiná-lo, não é? eu sou rico mas enfim eu falei pega o que você quiser vamos lá então vou comprar o presente pra senhora como eu disse é mãe raiz qual a loja que ela foi? casa Bahia falou eu quero essa geladeira sempre sair com a geladeira de inox sai a água assim um copo aqui eu quero essa geladeira eu falei quer essa geladeira? quero então tá bom na volta a gente compra e eu me vinguei da minha mãe que maravilhoso mãe 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 a mãe eu tinha uma mania que assim era fome minha mãe era brava que os meninos mas a minha mãe tinha uma mania que ela falava assim eu falava mãe posso jogar bola? ela falava vai ver com seu pai aí ela falava com meu pai eu falava o pai deixou ela mas eu não então fica aí eu ficava por que que eu fui até lá? não tem lógica nenhuma minha mãe era aquilo minha mãe sabia que queria saber de tudo minha mãe sabia de tudo tudo mas vai esfriar leva a blusa mas vai chover chovia tudo era assim ela acertava tudo 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 mãe certa tudo todas as mães sabem de tudo até por isso que a mãe de Ná é mãe na frente se fosse só de Ná seria uma bosta de nome uma bosta essa é a questão do bagulho outra coisa que eu penso de mãe filha da mãe quando que mãe que foi essa? tão ruim a ponto de você falar você é um filho da mãe a pessoa se ofender que mãe foi essa? se a pessoa chegar mesmo aí você é um filho da mãe eu vou falar ora ora temos um Sherlock Holmes aqui ai eu achei que ela é filho da cegonha uma vez perguntei pra minha mãe mãe como é que eu nasci? como é que as crianças nascem? ela falou assim filho vem uma cegonha aí e trouxe ai eu falei ah mãe porque os meninos da vó falou que filho pinto na checa e fica chuchando assim nossa você já escovar o dente com sabão depois disso? maravilhoso cara cara a minha mãe a minha avó ela minha avó teve dez filhos dez filhos e ai falaram que minha avó tinha dez filhos porque ela não tinha tv em casa e eu acho isso uma puta de uma idiotice esse argumento quando a pessoa tem muito filho que não tem tv em casa eu nunca deixei de transar porque a tv estava ligada eu nunca deixei de transar eu estou transando e a minha avó falou assim eu vou gozar pera que o boneco está olhando vamos desligar a tv as mães de hoje não tem pulso cara as mães de hoje é tudo ai o filho pede vai lá e dá porque não quer passar vergonha não quer dar bronca na frente dos outros é por isso que as crianças fazem o que querem entendeu? se antigamente minha mãe hoje do jeito que ela antigamente hoje e eu chegava ai mãe quero um tablet não vai ter tablet porra nenhuma mais vai ter a palavra cruzada no máximo vai ter tablet porra nenhuma mais vai mas o pedrinho na escola tem o pedrinho tem câncer também você quer ter câncer também? ah 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 demais excelente a nós gente tudo bom? ai sabe o que a filha da minha mãe é igual a mãe de todo mundo, tá ligado? Que é aquela mãe bipolar da desgraça. Minha mãe, ela fazia um bagulho que eu odiava. Ela não me batia. Ela só gritava pra caralho. E ela não para de gritar um minuto. Era melhor ter me espancado que durava menos, entende? Teve um dia que eu tava andando, eu era criança, ainda tava andando com um amigo do meu irmão, Tiago Cocô. Falei errado. Na verdade, ele é irmão do meu amigo, Tiago Cocô, Diogo. E o Diogo sempre gostou muito de fumar e o caralho, ele sempre esteve envolvido com o tráfico e a porra toda. E é isso. E aí eu sempre gostei muito do Diogo, tô lá conversando com ele, o Diogo filmando baseado, eu nem sabia o que aquilo era. Eu tava lá do lado. Minha mãe passa e fala Filho da puta! Entra pra casa agora! Desgraçado, cabeçudo do caralho! Entra pra casa agora! Eu falei! Eu já disse pra você não não andar com o Diogo que ele é ma-co-me-ero! Eu falo e você me desobedece? Moleque desgraçado, você quer tomar uma vonha-nada na cara? Eu vou gritar na tua cara até você virar homem de verdade! Tiago, eu vou fazer uma pergunta, você me responda. Você tá cheirando maconha, Tiago? Você tá cheirando maconha? Eu falei, não mãe, então por que tá andando com quem cheira? Eu falei, mas o Diogo não cheira, ele fuma. Cala essa boca! Moleque idiota do caralho! Tiago, você tem 16 anos e você não serve pra nada! Eu adoro quando ela tá dando bronquimido, nada sobra pro meu pai. Acontece na casa de vocês? Você não serve pra nada! Parabéns, Ademir! Parabéns! Meus parabéns! Viu, Ademir? O seu filho é um bosta! Que nem você vai pro seu quarto agora! Não bate a porta! Moleque vagabundo do caralho! Tudo que eu faço nessa casa não dá certo! Impressionante! E nada dá certo! Vagabundo! Eu crio ele como se fosse um querido e não passa de um arrombado! Onde já se viu? A gente tá de um tudo! Ah, eu quero comer tudo! Eu dou arroz! Agora tá gritando na minha cara! Tem que passar na Bete e fazer a unha depois! E eu não quero escutar um pio! Fica aí dentro! Maconheiro! Só que me faltava! Meu filho não tinha que crescer e fumar maconha! Só que o melhor pra mim era a reação da minha mãe quando ela percebia a bosta que ela tinha feito! Ela gritou à toa! Ela falava, Gabum! Se bem que ele não fez nada, né? Ai, tá dando um aperto no meu coração! Vou lá falar com ele! Filho! Tá se masturbando, amor? Aquele momento, sua mãe vai abrir a porta, te olhar por três segundos, fazer dois barulhos e falar uma frase que todos vocês já ouviram. Tchiririr! Quem é o amor da mãe? Senhoras e senhores, nós somos os quatro amigos! Muito obrigado! Se inscrevam no canal! Tamo junto! É nóis! Aê, na moral, tio! Essa fila de piadas foi gravada no sábado, um dia antes do Dia das Mães. A gente lança toda quarta-feira, mas de qualquer forma, mesmo atrasado, a gente queria dedicar essa fila de piadas pra todas as mães que deram luz a essas pessoas que nos assistem. Muito obrigado, senhoras e senhores! Feliz Dia das Mães pra vocês! Tchau, tchau! Tchau! E deu certo! Temos um vídeo pra quarta-feira! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.